E hoje é dia internacional de luta pela saúde da mulher. A data surgiu na Holanda em 1984 com o propósito de promover a qualidade de vida. Nossa equipe mostra os principais cuidados que se deve ter com a saúde feminina. Isabela foi resgatada por uma equipe de saúde das ruas de São Paulo. Usuária de drogas e grávida descobriu que suas condições de saúde poderiam colocar em risco a vida de seu filho. A partir daí foi encaminhada para o Amparo Maternal, serviço que acolhe mulheres gestantes em situação de vulnerabilidade. Eu não me alimentava porque usava bastante droga, então eu consumia muito e eu não me alimentava tanto. E aí eu tive problema na gestação também. O dia 28 de maio marca a luta internacional pela saúde da mulher. No Brasil, a data ganhou mais um título. O dia da redução da mortalidade materna, que pode acontecer durante a gestação, no parto ou até 42 dias após o nascimento da criança. Existem os exames pré-concepcionais, o pré-natal adequado é aquela consulta inicialmente mensal e no final da gestação ela até mesmo quinzenal. Além do período da gravidez e da investigação de doenças reprodutivas, essa ginecologista também alerta para um estilo de vida saudável e cuidados preventivos na vida da mulher. Doença cardiovascular, hipertensão arterial e diabetes são doenças muito frequentes e a gente deve focar na prevenção dessas doenças. A gente tem o câncer de mama também. O Ministério da Saúde recomenda solicitação da mamografia a partir dos 40 anos de forma anual. Vai entrar na idade também um pouco mais avançada, se aguenta mais a pesquisa através da videocolonoscopia. Para rastrear o câncer de intestino também, tão prevalente nessa idade e o câncer do colo do útero. Os cuidados com a saúde mental também são importantes. E a gente vê como sendo um dos pilares necessários, né? Porque sem a saúde mental estar sendo acompanhada, às vezes ela não consegue se dar conta de que o físico também precisa ser cuidado. Para Isabela, o grande motivador para que ela cuide de sua saúde é o seu filho, Gustavo. Hoje saudável e com dois meses. Eu me dei a oportunidade de mudança, né? Para poder me dedicar para ele.